A avaliação da nota de crédito do país foi alterada, assim como a da Petrobras e de mais 30 empresas. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela e a todos que nos assistem na TV NBR. A agência Standard & Poor's mudou nessa quarta-feira a nota do Brasil, deixando o país na categoria de investimento de risco. As agências de classificação de risco são instituições que avaliam as contas de governos e bancos ao redor do mundo. E essas avaliações servem como referência para os investidores. Em 2008, essa mesma agência, a Standard & Poor's, avaliou, por exemplo, como positiva a capacidade de pagamento do banco Lehman Brothers. Neste mesmo ano, depois de alguns meses, o banco Lehman Brothers teve dificuldades financeiras, faliu e levou o mundo à crise econômica mundial. Nessa quarta-feira, depois do anúncio da Standard & Poor's, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, comentou a decisão da agência. Eu queria transmitir uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de segurança para todos, porque nós continuamos no esforço de melhorar o crescimento da economia, de melhorar a situação fiscal do Brasil. Nós estamos construindo as medidas necessárias para a recuperação fiscal e também para a recuperação do crescimento. Uma economia continental, como o Brasil, uma economia de 204 milhões de habitantes, que é a sétima economia do mundo, leva um certo tempo para responder a essas medidas. Mas essas medidas estão em operação e novas medidas, se necessárias, serão adotadas. Já nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que o governo está tomando medidas para reverter esta situação. O equilíbrio fiscal é a base para a gente construir uma porção de outras coisas, para a gente voltar a crescer, a gente dar essa reorganizada no Brasil, está certo? E, bom, uma das agências pode ter se precipitado. Eu acho que, na medida que a gente estiver mostrando que, na verdade, aquele processo que já estava em andamento vai ter uma conclusão, uma conclusão em poucas semanas, está certo? Eu diria que o afã de mudar a nota do Brasil, talvez arrefeça um pouco entre os agentes. E eu acho que também a própria avaliação do mercado que virá a se tranquilizar. Outras duas agências de classificação de risco mundiais, a MUDES e a FIT, mantiveram a nota do Brasil como grau de investimento. Voltamos com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. Paulo.